TV Vaquejada, a imagem do nosso esporte. E agora vem a piaça para a Manaus, Gabriel Apari, vem a dobra que se abresenta, autorização 5 aberta, Valbuy. Foi 10,5 caval, Cavaleiro, Cavaleiro, 10,87. E a Mike que reabresenta a PAC, J. Rodrigo Costo, ainda vai ao Pernambuco. Pode vir para cá, Pedro Neres, aí para a faixa, G. Mike, leva o Buy da carga. Zero. Dobra, vem a piaça agora, já vem o Pedro. Pedro Neres na 10,92, vem se abresenta, Pedro. Sacolão, economia, que vem, já vem a dobra que se abresenta, custoide. Dupla piaça para a Manaus, vem a dobra que se abresenta, custoide, prepara Pedro novamente. Ele já autoreza a sangue, está aberta, piaça é livre, é o corredor, já derceva a dupla Vá, 10,92. Ele recebe a calda do Buy, com dois da ponta do protetor na mão, ele vai descendo, vai dando total velocidade. Volta Pedro novamente, vai Pedro para a faixa, trancando a mão direita, vai descer que ele brincai. Valeu, Buy. Volta ele novamente para correr na 11,03, que que é? Pedro Neres, que vem a ver, você que é avião em 03, se apresenta, não vem ouvindo. Pedro Neres, que vem a piaça, ele já autoreza a sangue, ele já está aberta, ele já autoreza a singa, aberta o Buy, descendo, Valbuy. Cadê seu cavaleiro, Pedro? Pedro Neres, já derceva a dobra, vem para cá, Pedro Capito. Pedro Capito, já vem para se apresentar, Valpino Neres, descendo. Conduzindo na mão direita, buscando ali as pontuais, 11,03. Aí para a faixa, na mão direita, leva o Buy da carga. Valeu, Buy. Marcando um minuto aí para Henrique Valadares, fica atento, João Lucas, vem logo em seguida, João Lucas. João Lucas, fica atento, vem logo em seguida. Solta o Buy, completou um minuto. Obrigado, vem a piaça agora, João Lucas, chegando para o Buy da Vez, João Lucas. Zero. João Lucas, que vem a piaça, já vem a vinte, quarenta e cinco, vai ser apresentado, João Lucas, Flávio Filho, vem logo em seguida. Ricardo Odileu, vem de lá para cá, na ponta do protetor, já controlou, sensacional. Ele vem para fazer valer, ele acredita na sua investida, acredita, é para fazer valer, segura. Zero. Sim, aproveita amanhã. É, Manoel Júnior do Tigre, Rancho, constró bem, constrói. Alô, velho Boarda. É, Manoel Júnior do Tigre. O Manoel vem aí de lá para cá, ele vem de outro zero. Esse bem, a ponta do protetor, a fez a volta, vem controlando. Ele vem para fazer valer, busca as linhas paralelas, acredita, é para fazer valer, segura. Zero. Sim, aproveita amanhã. Pedro Capeta, Marcos, Leandro Costói, da Pernambuco, não vai dar ver, Pedro Capeta. O Pedro Capeta vem e representa a FIA, montagem, outros voos. Ele vem de lá para cá, na ponta do protetor, sensacional, já controlou. Ele conduz pela linhas paralelas, vem buscando na linha reta guarda. Aí para a faixa, é para fazer valer, segura. Zero. Sim, aproveita amanhã. Vem a pista João Lucas, João Márcio, Parque Riacho do Gado, custói da Pernambuco. Ô, João Lucas, vem aí, dopla que representa, Parque Riacho do Gado, se apresentando, o filho Boi da Fez, é vir. Preparado e querendo. Tchau, Bobão. João Lucas, João Márcio, Parque Riacho do Gado, custói da Pernambuco. Aí o João Lucas, vem aí, se apresenta, vem do Boi da Fez, é um representante da casa. Equipe de custói, vem de lá para cá, outro voo. Ele recebe a calda protetora, fez a volta lá, só com o frio maior. Ele vem de lá para cá, é para fazer valer. Acredita, vai João Lucas, cai na capa, é para fazer valer. Valeu, Boi. Partiu na frente. Flávio Filho e Alisson, Fazenda Triunfo, voltando, Arco Verde, volta e vem ao Pernambuco. Flávio Filho. Fazenda Triunfo, se apresentando, vem do Boi da Fez. Vamos lá. E a dupla João, que eu sei, vem de lá para cá, vai estirando. Para correr, para correr, para correr. Ele vem de lá para cá, vem o Fábio Junho, da equipe Fazenda Triunfo. Delegação de Arco Verde, foi na calda do Boi. Fez a volta na ponta do protetor, sensacional, já controlou. Ele busca rinhas de contagem de pontos. Acredita, é para fazer valer. Valeu, Boi. Vamos se resultar? Cinco fizeram. Cinco fizeram. Chama. Chama, para abrir a rodada, tem mais cinco em busca do título de campeão. Vamos passar aqui. Oi. Vamos passar. Bora. Tchau. 10,87. Dijamaica. 10,92. Pedro Neres. 11,03. Pedro Neres. 20,45. João Lucas. E a 20,86. De Flávio Oveira. Estava passando para ele, que é cinco, né? Vem agora, dois mil, né? Isso, isso. Dois mil prêmios. Cinco duplas em busca. Pode dividir por cinco, pode ser só para um. Ok, ok. Pode ser mínimo, máximo cinco. É assim que aqui? O que que? É dois mil. Aí eles veem como é que... Quiserem parar nas vagas iguais de quatrocentos, é assim? Ok. As vagas de 350 e a cabeça de 600. Isso. As vagas de 350 e a cabeça de 600. Vamos embora. Eu aberto. Vamos embora. Aí vem Pedro Neres agora. Sacolão da economia. O Pedro Neres vem aí, sabe? Ele representou o sacolão da economia. Já trouxe. Ele vem de lá para cá, recebeu a calda protetora. Vem controlando. Na ponta do protetor. Fez a volta sensacional. Controlau. É para fazer valer. Segura, filho. Valeu, boy. Partiu na frente. Tem mais uma na sequência aí, viu? A 1103 agora. Pedro Neres tem mais uma. Depois prepara. Pedro Neres volta. João Lucas vem em seguida. Ele representou a costolão da venda de lá para cá. Ele vem na sua seguida. Vem vestida. Foi o Pedro Neres. Altruzeu. Ele agradece o presente. Na ponta do protetor. Controlau. Sensacional. Ele vem de lá para cá. Os carinhos paralelos. É para fazer valer. Segura. Zero. Aí vem João Lucas agora. Ô, João Lucas vem de lá para cá. Já autorizou. Ele autorizou. Vai na cauda do boi. Recebeu a cauda protetora. Fez a volta sensacional. Ele vem de lá para cá. Vem desfilando na reta guarda. Acredita. É para fazer valer. Segura, João Lucas. Zero. Sim, aproveita a minha. Altruzeu. Aí o Flávio vem de lá para cá. Vem o Flávio, filho. Ele recebe o presente. Fez a volta na cauda protetora. Vem de lá para cá. Vem desfilando. Ele acredita. É para fazer valer. Segura. Zero. Sim, aproveita a minha. De lá para cá vem o Germain. Que vem para se apresentar. Duba que representa o Parque J. Rodrigues. Anegação de gostão. De entrar na pistão. Tudo bom. Ele vem de lá para cá. Recebeu a cauda protetora. Fez a volta. Laçou o cofre do nó. Ele vem desfilando na reta guarda. Busca as linhas paralelas. É para fazer valer. Segura, João. Zero. Com esse resultado. Dois fez. Quem fez foi Pedro. Não é isso? Não tem como. Desse jeito. Não tem como ele disputar com ele mesmo. Chega para cá, Pedro. E tem um bom recurso aqui, ok? Ok. Esperar chegar o resultado. Show, Bobo. Mas está deixado. Dois fez. Três perdeu. Tem um bom recurso. Onde? Eu. A 20 e 86 de Flávio. Foi o meu recurso permanecer. Tem o meu outro boi, ok? Ok. O recurso permanecer, ok? Ok. Nesse caso, só Pedro fez nas duas, não é isso? Desse jeito. Fica o primeiro e o segundo. Chama o rapaz. Chega para cá, Pedro, para receber o título de campeão da categoria jovem da segunda vaquejada do Parque Dona Delícia, Rafael. É, Molinho. Campeão, reservado de campeão. Apenas. Chama. Chega para cá, Pedro. Vem para cá, Pedro. Pessoal da organização, trazer para cá o troféu aqui para o Pedro. Parabéns aí, Pedro. Categoria jovem. Cada dia mais crescendo na vaquejada brasileira. Isso é mais um incentivo para os jovens competidores, jovens vaqueiros. E daqui a pouco também vai passar por aqui as Amazonas. Mais uma categoria que vem crescendo aí na vaquejada brasileira. Um grande incentivo. Vem para cá, Pedro. Uma salva de palmas, minha arquibancada, para o grande campeão da categoria jovem, Pedro. Vai lá, minha arquibancada. Aplauda e vê. Vem para cá, Pedro, receber o título de campeão. Pessoal da organização, trazer o troféu aí da categoria jovem, o título de campeão. Campeão e reservado de campeão, né, Kiki? Parabéns, João Pedro. Ótima desinfantura. Ótima tédica dentro das faixas. Moleque já sabe botar o oi na faixa, viu? Pessoal da família do Pedro, se tiver por aí também, chega para cá para sair na foto. Pessoal da família do Pedro, patrão. Quem tiver por aí, que seja da torcida do Pedro, chega para cá para sair na foto. Pessoal da organização, trazer para cá o troféu do título de campeão para o grande campeão da categoria jovem. Ô, garotinho, Pedro. Atenção, Cleidinho. Atenção, Cleidinho. O Pedro solicita a sua presença nesse momento tão raro na vida dele. Deus continue abençoando o Pedro. Chega para cá, Pedro. A foto vai sair aqui, compadre, velho. Não tem mais oi para correr, não, para voltar para o Jiqui. Vai cá, Pedro. Receba a mão aqui do Fábio Rafael, o seu troféu de título de campeão. Cadê o Estereiro? Cadê o Estereiro? Sai bonito na foto. Pessoal da família do Pedro, se tiver aqui presente também. Os patrões, os torcedores. Se quiser sair na foto, chega para cá. Pedro. Começa a satisfação, Pedro. Pela primeira vez, chamei você tanto na cabine como aqui dentro da ficha de competição. Primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Segunda vaquejada do Parque do Anderícia Rafael. Parabéns mais uma vez aí, o Fábio Rafael. Pedro, passar o microfone para você, meu amigo. Você expressa o que está sentindo, bota para fora o que está dentro do seu coração. Dentro de muitas feras que passaram aqui desde a quinta-feira na classificação da categoria jovem. Uma boiada excelente. Parabéns, Fábio Rafael. Mais uma vez. Pedro, qual é a sensação que você está sentindo no seu estereiro? É pai, é irmão, é tio, não sei o que é. Qual é a sensação de você ganhar esse título muito importante aqui na cidade de Custódia, que é a sua terra natal, no Parque do Anderícia Rafael, sendo esterado pelo seu tio. Você vem aí brigando boi a boi, cada fera aí da categoria jovem, que é uma classe que cresce a cada dia. Vou passar o microfone para você. Você se expressa, se quiser a senhora chore. Faça o que está dentro do seu coração, velho. E parabéns. E Deus lhe abençoe. Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a Deus. A galera estava torcendo ali para a gente. A estereira aqui, que é meu tio, sempre me motivou. A meu avô também, que é meu fã, minha família, todo mundo. A Cleidinho, para os cavalos. Se puder, por favor, compareça aqui. Só agradecer a todo mundo, a organização, a festa, o excelente. E é isso. Meu amigo César aqui. Minha irmã. Todo mundo. Ricardo, queria que você expressasse seus sentimentos de se consagrar o campeão, esteirando para o seu sobrinho aqui dentro da sua casa, que é gostosa. E a segunda vaquejada do Parque Dona Delícia Rafael. Eu sei que para você é uma sensação imensa, uma sensação inenarrável. Você ganhar o primeiro lugar do lado do seu sobrinho. E vou passar o microfone para você se expressar, velho. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui, primeiramente, a Deus. É muito satisfeito aqui de ganhar esse título aqui, mas ele, meu sobrinho. Um rapaz novo que está se destacando bem. E só agradecer. E agradecer também aí a Fábio Rafael por essa corrida muito organizada. Agradecer a Credin também aí por ter confiado nessas duas máquinas aqui, duas ferramentas nas mãos da gente. E agradecer também a minha família que está todas aí na torcida, torcendo por a gente. Só agradecer. Parabéns, Pedro. Parabéns, Ricardo. E esse galegão aí também vai ser um raquete, né? Fé em Deus. Pessoal, mais uma salva de palmas para esse cara com a simplicidade e humildade do tamanho do coração. Vou passar a palavra aqui para o presidente, diretor-geral do evento, amigo Fábio Rafael. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Meus parabéns. É um prazer inanarrável estar dando a você. Era prazeroso, mas ainda se fosse outro. Mas sendo de casa é melhor. Vamos defender a bolacha da gente, correto? A gente torce, o grupo, dona Delícia Rafael, torce para botar boi no chão. Está ali parabéns, você, sua família, certo? E, Guaguí, está aqui. Está começando. Já sabe que não corre regional, né? Só tem, cadê o mirim, hein? Que não apareceu. Cadê? Chama. Bora. Vai, Lezzi. Ei. Obrigado.